Fala aí galera do YouTube, Gabriel Plenari, bom galera, estamos a mais um vídeo aqui no canal, galera Eu estou meio adoentado, foi por isso que eu não fui pra casa do Vive, se inscreva no canal dele É muito bom o canal dele, é sério E bom galera, eu vou trazer uma série nova que se chama Os Maiores Bugs Já Feitos no Grand Truck Simulator 2 Foi feito por mim, mim mesmo, eu pesquisei, fiz tudo lá E bora pro vídeo que tá muito top Ah, já sabem, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos e deixem o like Eu vou contar até 5 pra vocês fazerem isso 5, 4, 3, 2, 1, deixou, se inscreveu, beleza, agora vamos pro vídeo 5, 4, 3, 2, 1, deixou, se inscreveu, beleza, agora vamos pro vídeo E aí E aí E aí E aí Por que vinhando com a mana? Era vos A few inches later Looks like you're... The magic man, now you sing it, now you don't. Wee! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Your drive, your music, this is true. Truckers.fm Shake, 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 yeah. Shake, 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 yeah. Shake, 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 yeah. What the hell? Vamos lá. 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 E agora, o engraçado que você já viu. E agora, o engraçado que você já viu.